Bem-vindo a lição 9, trabalhando com bibliotecas de classe. Nesta lição, abordaremos alguns conceitos básicos da programação orientada a objetos, ou P.O.O. Mais adiante, discutiremos o conceito de classes e objetos, e como usar as classes e seus elementos. Comparação, conversão e casting de objetos. Por enquanto, o foco será o uso das classes já definidas nas bibliotecas Java, e posteriormente, discutiremos como criar nossas próprias classes. Ao final desta lição, o estudante será capaz de Explicar o que é a programação orientada a objetos e alguns de seus conceitos. Diferenciar entre classes e objetos. Diferenciar atributos e métodos de objeto, de atributos e métodos de classe. Explicar o que são métodos, como invocá-los e como enviar argumentos. Identificar o escopo de um atributo. Realizar conversões entre tipos de dados primitivos e entre objetos. Comparar objetos e determinar suas classes. P.O.O. Ou Programação Orientada a Objeto, refere-se ao conceito de objetos como o elemento básico das classes. O mundo físico é constituído por objetos, tais como carro, leão, pessoa, dentre outros. Estes objetos são caracterizados pelas suas propriedades ou atributos e seus comportamentos. Por exemplo, um objeto carro tem as propriedades, tipo de câmbio, fabricante e cor. O seu comportamento pode ser virar, frear e acelerar. Igualmente, podemos definir diferentes propriedades e comportamentos para um leão. Por exemplo, propriedades. Peso, cor, apetite, faminto ou saciado, temperamento, dócil ou selvagem, comportamento, rugir, dormir, caçar. Encapsulamento é um princípio que propõe ocultar determinados elementos de uma classe, das demais classes. Ao colocar uma proteção ao redor dos atributos e criar métodos para prover o acesso a estes. Desta forma, estaremos prevenindo contra efeitos colaterais indesejados que podem afetá-los ao ter essas propriedades modificadas de uma forma inesperada. A classe é estrutura fundamental na Programação Orientada a Objetos. Ela pode ser pensada como um gabarito, um protótipo ou ainda uma planta para a construção de um objeto. Ela consiste em dois tipos de elementos, que são chamados atributos e métodos. Os atributos especificam os tipos de dados definidos pela classe, enquanto que os métodos especificam as operações. No mundo do computador, um objeto é um componente de software cuja estrutura é similar a um objeto no mundo real. Cada objeto é composto por um conjunto de atributos, que são as variáveis, que descrevem as características essenciais de um objeto. Consiste também num conjunto de métodos, que descrevem como o objeto se comporta. Assim, um objeto é uma coleção de atributos e métodos relacionados. Na tabela a seguir, temos um exemplo da classe carro e seus objetos. Os atributos do objeto. Número da placa, cor, fabricante, velocidade. Os métodos do objeto. Acelerar, girar, frear. Temos dois objetos, objeto carro A e objeto carro B. Cada um com seus valores para os atributos do objeto. Classe fornece o benefício da reutilização de classes. Ou seja, utilizar a mesma classe em vários projetos. Os programadores de software podem reutilizar as classes várias vezes para criar os objetos. Além dos atributos de objeto, também é possível definir atributos de classe, que são atributos que pertencem à classe como um todo. Isto significa que possuem o mesmo valor para todos os objetos daquela classe. Também são chamados de atributos estáticos. O mesmo vale para métodos. Para se criar um objeto ou uma instância da classe, utilizamos a palavra chave new. Vamos criar uma instância da classe string. Escrevemos o seguinte código. O operador new aloca memória para o objeto. E retorna uma referência para essa locação. Ao criar um objeto, invoca-se na realidade o construtor da classe. O construtor é um método onde todas as inicializações do objeto são declaradas. E possui o mesmo nome da classe. Nos exemplos apresentados anteriormente, temos apenas um método. O método main. Em Java, podemos definir vários métodos. E podemos chamá-los a partir de outros métodos. Um método é um trecho de código distinto que pode ser chamado por qualquer outro método. Para realizar alguma função específica. Métodos possuem as seguintes características. Podem ou não retornar um valor. Podem ou não aceitar argumentos. Após o método encerrar sua execução. O fluxo de controle é retornado a quem o chamou. O que é necessário para se criar métodos? Por que não colocamos todas as instruções dentro de um grande método? O foco dessas questões é chamado de decomposição. Conhecido o problema, nós o separamos em partes menores. O que torna menos crítico o trabalho de escrever grandes classes. Para ilustrar como chamar os métodos, utilizaremos como exemplo a classe String. Pode-se usar a documentação da API Java para conhecer todos os atributos e métodos disponíveis na classe String. Posteriormente, iremos criar nossos próprios métodos. Para chamar um método, a partir de um objeto, escrevemos a seguinte linha de instrução. Nome do objeto, ponto, nome do método, entre parênteses, os argumentos solicitados pelo método. Tomemos como exemplo, dois métodos encontrados na classe String. O primeiro deles, charat, devolve um tipo primitivo char indicado na posição passada como argumento. O segundo, equals ignore case. Compara duas Strings, ignorando se elas são maiúsculas ou minúsculas. Vejamos o uso para estes métodos. O primeiro deles, criamos um String com o conteúdo Hello. Solicitamos o charat da posição 0. Retornará a letra H maiúscula. O segundo, criamos uma segunda String, STR2, com o conteúdo Hello, agora com H minúsculo. Comparamos ambas as Strings, STR1, equals ignore case, STR2. O resultado será TRUE. Em exemplos anteriores, enviamos atributos para os métodos. Entretanto, não fizemos nenhuma distinção entre os diferentes tipos de atributos, que podem ser enviados como argumento para os métodos. Há duas formas para se enviar argumentos para um método. Envio por valor. Envio por referência. Quando ocorre um envio por valor, a chamada do método faz uma cópia do valor do atributo e o reenvia como argumento. O método chamado não modifica o valor original do argumento, mesmo que estes valores sejam modificados durante operações de cálculo implementadas pelo método. No exemplo, o método teste, foi chamado e o valor de i foi enviado como argumento. O valor de i é copiado para o atributo do método j. Já que j é o atributo modificado no método teste, não afetará o valor do atributo i, o que significa uma cópia diferente do atributo. Como padrão, todo tipo primitivo, quando enviado para o método, utiliza a forma de envio por valor. Quando ocorre um envio por referência, a referência de um objeto é enviada para o método chamado. Isto significa que o método faz uma cópia da referência do objeto enviado. Entretanto, diferentemente do que ocorre no envio de valor, o método pode modificar o objeto para o qual a referência está apontando, mesmo que diferentes referências sejam usadas no método. A localização do dado para o qual ele aponta é a mesma. Por exemplo, passamos um array, denominado AIDES, para o método teste, que receberá este array com o nome de ARR, modificará todos os elementos deste array e devolverá estes elementos modificados. Repare que tanto o array original do método main, denominado AIDES, quanto o array denominado ARR do método teste, possuem a mesma referência em área de memória. Métodos estáticos são métodos que podem ser invocados sem que um objeto tenha sido instanciado pela classe. Métodos estáticos pertencem à classe como um todo, e não a uma instância específica da classe. Métodos estáticos são diferenciados dos métodos de objeto pela declaração da palavra-chave STATIC na definição do método. Para chamar um método estático, nome da classe, ponto, nome do método estático, abre parênteses, argumentos, fecha parênteses. Vejamos agora o seguinte exemplo. Integre.parseint10. Retornará um atributo do tipo inteiro com o valor 10. Integre.toxstring10. Retornará uma string representando um inteiro sem sinal da base 16, equivalente ao número 10. Além do atributo ter um nome e um tipo, ele também possui um escopo. O escopo determina aonde o atributo é acessível dentro da classe. O escopo também determina o tempo de vida do atributo, ou quanto tempo o atributo irá existir na memória. O escopo é determinado pelo local aonde o atributo é declarado na classe. Para simplificar, vamos pensar no escopo como sendo algo existente entre as chaves. A chave da direita é chamada de chave de saída do bloco, e a chave da esquerda é chamada de chave de entrada do bloco. Ao declarar atributos fora de um bloco, eles serão visíveis, inclusive, pelas linhas da classe dentro do bloco. Entretanto, ao declarar o atributo dentro do bloco, não será possível utilizá-los fora do bloco. O escopo de um atributo é dito local, quando é declarado dentro do bloco. Seu escopo inicia com a sua declaração, e vai até a chave de saída do bloco. O seguinte código representa cinco escopos indicados pelas letras. Dados os atributos I, J, K, M e N. E cinco escopos A, B, C, D e E. Temos os seguintes escopos para cada atributo. O escopo do atributo I é A. O escopo do atributo J é B. O escopo do atributo K é C. O escopo do atributo M é D. E o escopo do atributo N é E. Para o método MEN, os escopos dos atributos são Array de Eids, escopo A. I em B, o escopo B. I em C, o escopo C. E no método Teste, os escopos dos atributos são Array, A, R, R, escopo D. I em E, escopo E. Quando atributos são declarados, o identificador deve ser único no escopo. Isto significa que se você tiver a seguinte declaração, intTest igual a 10, intTest igual a 20, O compilador irá gerar um erro, pois deve-se ter um nome único para os atributos dentro do bloco. É possível ter atributos definidos com o mesmo nome, se estes não estiverem declarados dentro do mesmo bloco. Quando a primeira instrução System.out.print for invocada, exibirá o valor 10, contido na primeira declaração do atributo Teste. Na segunda instrução System.out.print, o valor 20 é exibido, pois este é o valor do atributo Teste neste escopo. Nesta sessão, vamos aprender como realizar um casting. Casting ou Typecasting é o processo de conversão de um certo tipo de dado para outro. Também aprenderemos como converter tipos de dados primitivos para objetos e vice-versa. E finalmente, aprenderemos como comparar objetos. Casting entre tipos primitivos permite converter o valor de um dado de um determinado tipo para outro tipo de dado primitivo. O casting entre tipos primitivos é comum para os tipos numéricos. Há um tipo de dado primitivo que não aceita o casting, o tipo de dado Boolean. Como demonstração de casting de tipos, considere que seja necessário armazenar um valor do tipo int em um atributo do tipo double. Uma vez que o atributo de destino é double, pode-se armazenar um valor cujo tamanho seja menor ou igual àquele que está sendo atribuído. O tipo é convertido implicitamente. Quando convertemos um atributo cujo tipo possui um tamanho maior para um de tamanho menor, necessariamente devemos fazer um casting explícito. Este possui a seguinte forma. Abre parênteses. Tipo de dado. Fecha parênteses. Valor. Aonde? Tipo de dado é o nome do tipo de dado para o qual se quer converter o valor. O valor é um valor que se quer converter. Outro exemplo é quando desejamos fazer um casting de um valor do tipo char para int. Um carácter pode ser usado como int, porque para cada carácter existe um correspondente numérico que representa sua posição no conjunto de caracteres. O código numérico associado à letra maiúscula A é 65. Segundo, o conjunto de caracteres ASCII em instâncias de classes, a operação de casting também pode ser usada para fazer a conversão para a instância de outras classes, com a seguinte restrição. A classe de origem e a classe de destino devem ser da mesma família, relacionadas por herança. Uma classe deve ser subclasse da outra. Analogamente, a conversão de valores primitivos para um tipo maior, alguns objetos não necessitam ser convertidos explicitamente, em consequência de uma subclasse conter todas as informações da sua superclasse, pode-se usar uma instância da subclasse em qualquer lugar onde a superclasse é esperada. O exemplo a seguir, realiza um casting de uma instância da classe vice-president para uma instância da classe employee. Vice-president é uma subclasse de employee, com mais informações. Supondo que tenha sido definido que a classe vice-president tem mais privilégios que um employee. Não se pode fazer sob qualquer circunstância, um casting de um objeto para um tipo de dado primitivo ou vice-versa. Tipos primitivos e objetos são muito diferentes em Java e não se pode fazer o casting automaticamente entre os dois ou intercambiar o seu uso. Como alternativa, o pacote JavaLang oferece classes que fazem a correspondência para cada tipo primitivo, float, boolean, byte, entre outros. Estas classes são chamadas de wrapper class. Muitas dessas classes têm o mesmo nome dos tipos de dados primitivos, exceto pelo fato que o nome dessas classes começam com a letra em maiúscula. Há duas classes, entretanto, que possuem nomes diferentes do correspondente do dado primitivo. Character é utilizado para o tipo char e integer é utilizado para o tipo int. Usando as classes que correspondem a cada um dos tipos primitivos, é possível criar objetos que armazenam este mesmo valor. Por exemplo, a seguinte declaração cria uma instância de uma classe integer com valor do tipo int 7801. A declaração seguinte converte um objeto integer para um tipo de dado primitivo int. O resultado é o valor 7801. Uma conversão comum de se fazer é a de string para um tipo numérico. Neste caso, utilizamos o método integer.parseint. Em lições anteriores, aprendemos sobre operadores para comparar valores. Igualdade, negação, menor que, entre outros. Muitos desses operadores trabalham apenas com dados de tipo primitivo, não com objetos. Ao tentar utilizar outros tipos de dados, o compilador produzirá erro. Uma exceção para esta regra são os operadores de igualdade e negação. Quando aplicados a objetos, estes operadores não fazem o que poderia se supor. Ao invés de verificar se um objeto tem o mesmo conteúdo de outro objeto, eles determinam se os dois objetos comparados pelo operador têm a mesma referência. A classe seguinte ilustra esta comparação. Inicialmente, criamos duas strings, str1 e str2. Sendo que str2 recebe a mesma referência de str1 inicialmente. Resultado, elas serão iguais. No segundo caso, pegamos str2 e construímos ela utilizando o operador new. Resultado, serão diferentes. Em Java, é possível descobrir a qual classe pertence um objeto. Suponhamos o seguinte objeto. Qualquer classe, ou bj, é igual a qualquer classe. Não sabemos a qual classe pertence este objeto. Podemos utilizar duas maneiras para descobrirmos. Na primeira das maneiras, utiliza-se o método getClass, que retorna a classe do objeto. Esta, por sua vez, possui o método chamado getName, que retorna o nome da classe. Na segunda maneira, podemos testar se um objeto qualquer foi instanciado de uma determinada classe. Utilizamos para isso a palavra-chave instanceOf. Esta palavra-chave possui dois operadores. A referência para o objeto, à esquerda, e o nome da classe, à direita. A expressão retorna um valor lógico, dependendo se o objeto é ou não uma instância da classe declarada, ou de qualquer uma de suas subclasses. Nesta lição, vimos Classes e objetos Atributos de objeto Atributos de classe Instância de classe Métodos Métodos de objeto Enviando atributo aos métodos Métodos estáticos Escopo de um atributo Casting Convertendo tipos primitivos para objetos e vice-versa Comparando objetos Determinando a classe de um objeto Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa Instituto CTS Sun Microsystems Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas DFJUG Banco do Brasil Politec Borland Instituto Gaudin E CNBB 3 Amém.